A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. La-la-la-la La-la-la-la-la Onde do ira o cara tem a como se Qualificando aена com a peleão Como você vê a caminhera Vai ser um mirante, vai ser um mirante La-la-la-la-la 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 La-la-la-la-la-la Olá, eu sou o Boar. Muito bem, vocês estão aqui, então eu não vou ver vocês. Bem-vindo, vocês. Eu estou aqui em Incheon, em primeiro que eu estou aqui. Eu estou muito feliz. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Obrigado. 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 Queora cobalha te colocar de não me Queora Então que tempos pro e te 홍ver Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 사랑한다 말하고 떠나면 나의 마음 아파할거라 뒤돌아 울며 싫다고 말하는 너의 모습 너무나 슬퍼 하얀 얼굴에 처져 죽어가는 너의 모습이 밤마다 꿈속에 남아 아직도 넌 널 위해 사랑한다 다시 나의 마음 나의 마음 너무나 슬퍼 너무나 슬퍼 하얀 얼굴에 처져 쉬어가는 쉬어가는 너의 모습이 밤마다 꿈속에 남아 꿈속에 남아 아직도 널 위해 희양 나 좀 바라봐 나 좀 바라봐 나 좀 바라봐 나 좀 바라봐 희양 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 나 좀 바라봐 희양 희양 나의 희양 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.